E olha, os vereadores da Câmara de Presidente Prudente aprovaram, durante sessão ordinária ontem, a abertura do processo de cassação do prefeito Ed Thomas. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Lucas Piccolo, ao vivo, tem todas essas informações. Bom dia, Lucas! Bom dia pra você, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Essa proposta de abertura do processo de cassação do prefeito Ed Thomas, da cidade de Presidente Prudente, é de autoria do vereador Mauro Marques das Neves, do partido PODE. Se trata, então, de uma unidade de saúde da Vila Marcondes, na cidade de Presidente Prudente, que teria ali que ter recebido uma emenda impositiva de cerca de R$ 90 mil entre 2022 e 2023. Cerca de R$ 40 mil em 2022 e mais R$ 50 mil aí no ano seguinte, estão totalizando aí quase R$ 100 mil. Votaram a favor a abertura do processo de cassação nove vereadores da casa, Sandro. Foram eles Demerson Dias, Douglas Cato, Enio Perrone, Joãozinho da Saúde, Professor Negativo, Fernando Jesse, Miriam Brandão, Natália Barbosa Gonzaga e William Leite. Foram três votos contrários também, três vereadores que votaram aí para o arquivamento da abertura desse processo de cassação, que foram Ivan Itamar, professora Joana Dark e também o Wellington Bozo. O presidente da Câmara, que é o vereador Tiago Santos de Oliveira, ele não votou, vale lembrar que ele votaria apenas em caso de desempate. Então, se os votos tivessem sido iguais, ele entraria ali como presidente para desempatar essa votação, mas ficou nove votos a favor contra três votos ao contrário. Depois da aprovação dessa abertura, foi feito ali um sorteio público para compor os membros da comissão processante. Então, a vereadora Miriam Brandão é a presidente da comissão processante, o vereador Enio Perrone é o relator e a Natália Barbosa compõe aí esse trio como membra da comissão processante. Agora, essa comissão tem até cinco dias para notificar o prefeito de que foi recebida uma denúncia em desfavor dele. Depois disso, o próprio Ed Thomas vai ter aí dez dias para fazer uma defesa prévia e depois dessa defesa, a comissão então criará um relatório para investigar mais a fundo se cabe realmente a cassação do mandato do prefeito. A prefeitura, sabendo, claro, dessa aprovação, emitiu uma nota de esclarecimento dizendo que esse recurso de R$ 90 mil já foi empenhado pela Secretaria de Finanças e será dado nos próximos dias a ordem de início de obras pela prefeitura. Além dessa obra, o começo de mais cinco obras através da soma de várias emendas impositivas também vão ser feitas, totalizando um valor global aí no município de R$ 319.980. Então, essa abertura, né, Sandro, do processo de cassação foi aberta, agora os vereadores claros argumentando sobre essa emenda impositiva que não foi repassada, o prefeito também aí argumentando o contrário, né, e passando o seu parecer também, e o caso segue sendo investigado. O prefeito agora vai ter dez dias depois da sinalização para argumentar contra essa cassação do mandato dele. A gente continua acompanhando todo esse processo, é lógico, está no início aí, né, a gente vai acompanhar e mostrar essa movimentação política na cidade de Presidente Prudente, a maior cidade da região oeste do estado de São Paulo, e esse um ano delicado, né, que tem eleições, então há uma movimentação bastante acentuada em alguns municípios. Bom, a gente continua acompanhando. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações.